Bum, 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 we're the Boom Buddies, yeah! O céu está tão lindo essa noite! Está mesmo! Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu Num desenho de cordel Brilha, brilha, estrelinha Brilha, linda bailarina Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu Num desenho de cordel Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Dance lá no céu pra mim Nos olhando até dormir Já na cama vou sorrir Brilha, 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 estrelinha Dance lá no céu pra mim Nos olhando até dormir Já na cama vou sorrir Brilha, 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 estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu Num desenho de cordel Brilha, brilha, estrelinha Brilha, linda bailarina Brilha, brilha, estrelinha Irmão John, os cines estão tocando Diam, dim, dong Está dormindo, está dormindo Irmão John, irmão John Os cines estão tocando, os cines estão tocando Dim, dim, dong Dim, dim, dong café está esperando, café está esperando, irmão John, irmão John os sinos tão tocando, os sinos tão tocando, Din Din Dom, Din Din Dom está acordado, está acordado, irmão John, irmão John Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Din, din, dong, din, din, dong Bem-vindo! Bom dia! Está pronto, está pronto para odiar, para odiar Sinos estão tocando, sinos estão tocando Din, din, dong, din, din, dong Está pronto, está pronto para odiar, para odiar Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Din, din, dong, din, din, dong Senhoras e senhores, meninos e meninas Com vocês... Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Vovó Shark! Oh queridos! Vamos com fome! Vovó Shark! Vovó Shark! Vovó Shark! Vamos cansar! Vamos cansar! Vamos fugir! Estamos seguros! Estamos seguros! Estamos seguros! Estamos seguros! Oh queridos! É o fim! 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 Estrando! Estrondo! 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 É o som da construção! Estrondo! Estrondo! Vamos brincar na areia! Estrondo! 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 Não vai dar uma mão! Cave desenterre a sujeira, o escavador está aí Trabalhando na areia, o escavador cava a terra Sujeira sobe, sujeira faz pop A escavadeira já caiu, se movendo carregando aí O caminhão está a caminho, estrando, estrando, estrando é o som da ação Estrando, estrando, estrando é o som da construção Estrando, 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 estrando Sai sujeira, sai sujeira, o botonzer é suave Esmagando, limpando o caminho, com a sua escavadeira Rolando, rolando, rolando a sujeira Rolando de areia e porões Embalando, rolando tudo aqui As máquinas vão construir Estrando, estrando, estrando é o som que faz Estrando, estrando, estrando as máquinas vão construir A sujeira está pronta Agora falta o cimento Vamos começar a misturar Virar, bater, misturar e despejar Estrando, estrando, estrando é o som da ação Estrando, estrando, estrando é o som da construção Estrando, estrando, estrando é o som da ação Estrando, estrando, estrando as máquinas vão construir Estrando, estrando, estrando é o som da construção Estrando, estrando, estrando é o som da construção 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 Estrando, estrando, estrando é o som da construção Que tal um jogo de esconde-esconde? Boa ideia, papai! Vamos ver quão rápido eles conseguem nos achar! Cadê o papai? Cadê o papai? Onde se escondeu? Cadê o papai? Cadê o papai? Vamos encontrar! Esconde-esconde! Esconde-esconde! Você me achou E eu vejo você Esconde-esconde! Esconde-esconde! Amamos brincar de esconde-esconde! Cadê mamãe? Cadê mamãe? Onde se escondeu? Cadê mamãe? Cadê mamãe? Onde se escondeu? Vamos encontrar! Esconde-esconde! 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 Você me achou Eu vejo você Esconde-esconde! Esconde-esconde! Amamos brincar de esconde, esconde Cadê, irmã? Cadê, irmã? Onde se escondeu? Cadê, irmã? Cadê, irmã? Vamos encontrar Esconde, esconde Esconde, esconde Você me achou Eu vejo você Esconde, esconde Esconde, esconde Amamos brincar de esconde, esconde Agora a gente se esconde Ok, podem ir Bebezinhos, bebezinhos, onde se esconderão? Bebezinhos, bebezinhos, vamos te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Você nos achou Nós vemos vocês Esconde, esconde Esconde, esconde Você me ama E eu amo você Ok, vamos lá Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Dez pequenos carros de corrida Dez pequenos, nove pequenos Oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno carro de corrida Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros de corrida Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um pequeno carro de corrida Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dois pequenos carros de corrida Sou dinosa feliz dançando ao sol Eu danço o dia inteiro e me divido de montão Somos dinossauros felizes dançando no sol Dançamos o dia inteiro e nos divertimos de montão Um grande dinossauro pulando no mar Splash, 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 quer juntar-se a mim Somos pequenos dinossauros pulando no mar Splash, 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 você não quer falar comigo Dinossauro pulando no mar Dinossauro cantou, cantando o dia todo Eu canto o dia inteiro para ouvir o meu som Somos dinossauros cantores, cantando o dia todo Cantando o dia inteiro para ouvir o nosso som La 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 ro 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 Somos dinossauros procurando por comida Mastigando, mastigando tudo o que é bom Somos famintos dinossauros procurando por comida Mastigando, mastigando tudo o que é bom Porque somos dinossauros Sim, somos dinossauros Somos dinossauros Sou um sedento dinossauro procurando por um chá E pequenos dinossauros tem um para mim Somos sedentos dinossauros Pimentam um chá, um cookie pra você e um cookie pra mim Sou um dinossauro feliz dançando ao sol Eu danço o dia inteiro e me divirto de montão Somos dinossauros Somos dinossauros felizes dançando ao sol Dançando o dia inteiro e nos divertimos de montão Porque somos dinossauros Sim, somos dinossauros Somos dinossauros Somos dinossauros Somos dinossauros Somos dinossauros Somos dinossauros Alice no País das Maravilhas Uma história legal para brincar Alice no País das Maravilhas Vai ser uma aventura contar Alice era uma menina que amava sonhar Sentada lia seu livro bem na beira do rio Então ela viu um coelho branco e rápido Rio ao ver ele foi correndo atrás Eu estou atrasado para algo importante Então devo descer por essa toca de coelho Na toca do coelho Alice caiu também Em uma sala cheia de portas Em cima da mesa havia uma chave Uma porta pequenina ela destrancou Meu Deus, que legal tem um jardim aqui Mas eu sou grande demais, não vou caber Alice achou uma garrafa escrito Me beba Então ela tomou um gole e ficou minúscula Encolheu demais e passou pela porta Agora ela teria uma aventura da hora Tem uma lagarta naquele cogumelo Será que ele é legal ou será que ele é rude? Olá, pequena Alice está aqui, enfim Sou uma lagarta muito sábia, vamos conversar Você é muito bonita e muito inteligente Mas fique longe da rainha de copas Longe da rainha, eu posso fazer isso Ali tem um grande gato sorridente Oi, pequena Alice, como vai você? Tem algo que eu preciso muito te dizer Todo mundo aqui é um pouco louco É você também, mas não fique triste Eu não acho que eu também seja louca Quem é aquele ali com o grande chapéu alto? Sou chapeleiro louco Sou chapeleiro louco, quero um pouco de chá Todos aqui querem se divertir Eu amo brincar, haha, eu amo rir Eu amo a minha dancinha do chapeleiro louco Meu Deus, meu Deus, que cara doido Não acho que vou ficar, acho que eu vou embora Alice se encontrou em um parque verde E lá ela viu a rainha louca Sou a rainha das copas e eu amo jogar Um jogo maluco de crochete Oh não, oh não, queria ir embora A rainha de copas é má e eu preciso dar o fora Alice fechou os seus olhinhos Quando ela abriu, ela estava na beira do rio Ela olhou pro riacho e balançou a cabeça Acabei de ter um sonho muito estranho Aquilo tudo foi só um sonho Alice, no País das Maravilhas Uma história legal para brincar Alice, no País das Maravilhas Vai ser uma aventura contar Ah, Carol, o que aconteceu? Pessoal, pessoal, venham ver Eu machuquei meu joelhinho Ai, poxa, isso dói demais Eu me sinto mal Não se preocupe Não se preocupe, não chore mais Bom, Buddies, vão cuidar! Se você tem dó dói Nós vamos te ajudar Se você tem dó dói Não tema Se você tem dó dói Cuidamos de você Estamos sempre aqui Pessoal, pessoal, não, não, não Desce correndo, bati o dedo no chão Ai, poxa, isso dói demais Ai, poxa, isso dói demais Eu me sinto mal Se você tem dó dói Se você tem dó dói Nós vamos te ajudar Se você tem dó dói Não tema Se você tem dó dói Cuidamos de você Estamos sempre aqui Pessoal, pessoal, venham aqui Bate a cabeça bem na orelha Ai, poxa, isso dói demais Eu me sinto mal Não se preocupe, não tenha medo Bom, Buddies, está aqui Se você tem dó dói Nós vamos te ajudar Se você tem dó dói Não tema Se você tem dó dói Cuidamos de você Estamos sempre aqui Amigos estão aqui Eu, o que é isso? Insetos! Inseto, inseto, inseto Louco, brudento inseto Rasteja lá no teto Embaixo do tapete Inseto, inseto, inseto Louco, brudento inseto Por tudo do teto Embaixo do tapete Eles fazem it, it, it Na minha pele, pele, pele Como eu it, it, it Não chegue perto Inseto, inseto, inseto Grande bebê inseto Rasteja aqui, rasteja ali Embaixo da cadeira Inseto, inseto, inseto Grande bebê inseto Rasteja em todo lugar Embaixo da cadeira Me faz pular, pular, pular Saiu do chão, chão, chão Deixa eu pular, pular, pular Ali tem mais Inseto, inseto, inseto Pequenino inseto Pula em cima e embaixo Faz um som bizarro Inseto, inseto, inseto Pequenino inseto Pula em todo lugar E mais um som bizarro Faz espirra, espirra, espirra Atchim, atchim Por favor, por favor, por favor Atchim, atchim Vai embora, embora, embora Atchim, atchim Pode ficar Inseto, inseto, inseto Loucubro, dito, inseto Rasteja lá no teto E embaixo do tapete Inseto, inseto, inseto Loucubro, dito, inseto O dobro, o teto E embaixo do tapete Pum! O que que a mamãe nos ensinou? ABC? Não! Dá pra ovelha negra? Não, querida Eu disse que não devemos fazer enquanto comemos Brincar com a comida Muito bem, Johnny Precisamos mastigar a comida Vamos brincar de mastiga, mastiga, mastiga Enquanto comemos Yeah! Temos pratos, garfos, colheres Em minha comida Hoje à tarde Eu vou cantar pra vocês Mastigar sua comida Mastigar direitinho Mastigar sua comida Mastigar direitinho Mastigue, triture É o que se faz Fazer uma pastinha Mastiga o seu papá Mastiga o seu papá Manda pedacinhos Isso mesmo Nada muito grande Então mastigue, então mastigue Mordida pequena Mordida pequena Menino Johnny Mastigue, mastigue, mastigue Pra engolir Mastigar sua comida Mastigar direitinho Mastigue, triture É o que se faz Fazer uma pastinha O seu papá Mastiga 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 o seu papá Vai dançar! Todo mundo 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 vai dançar! Vamos brincar de caça ao tesouro do ovo! Ótima ideia, Mar! Adoro esse jogo! Vamos brincar! Caça nos ovos, que são dez! Ache um ovo e faça de novo! Nesses ovos tem surpresa! Pode abrir e ter seu prêmio! Bec achou dois ovos! Um e dois! Bem aqui, perto do sapato! Pode abri-lo, surpresa! Uma bola! Já foram dois! Vamos achar os outros! Um e dois! Jona achou os ovos, três e quatro! Atrás da porta da cozinha! Pode abri-los, surpresa! Um avião! Já foram quatro! Vamos aos outros! Um, dois, três e quatro! Caça nos ovos, que são dez! Ache um ovo e faça de novo! Cara achou os ovos, cinco e seis! Perto do tambor e das baquetas! Pode abri-los, surpresa! Carrinhos! Já foram seis! Ganhou duas estrelas! Um, dois, três, quatro, cinco e seis! Vem que achou mais ovos, sete e oito Lá na cama, muito bem Pode abri-la surpresa doce Já foram oito, vamos de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Caça nos ovos, que são dez Ache os ovos, olha de novo Juno achou os ovos, nove e dez Do lado da caneta do bebê Pode abri-lo, tchutchu, um trem Já foram dez, acabou o jogo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Em cada ovo uma surpresa Muito bem, pegue seu presente Parabéns! Parabéns! Ei, cadê todo mundo? Papai dedo, papai dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Papai dedo, papai dedo, o que você faz? Lava o carro, lava o carro, é o que eu faço Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Mamãe dedo, mamãe dedo, o que você faz? Um lanchinho, um lanchinho, é o que eu faço Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Irmão dedo, irmão dedo, o que você faz? Construindo, construindo, é o que eu faço Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Irmão dedo, irmão dedo, o que você faz? Toca o piano, o piano é o que eu faço Bebê dedo, bebê dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Bebê dedo, bebê dedo, o que você faz? Dê um abraço, um abraço, é o que eu faço Um abraço, um abraço, é o que eu faço Amamos você Me sigam Por aqui Cinco baby sharks Cinco baby sharks Cinco baby sharks Baby sharks Cinco baby sharks Pularam na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pro médico e ele disse Baby sharks não podem pular na cama Cinco baby sharks Cinco baby sharks Cinco baby sharks Baby sharks Baby sharks Quatro baby sharks Pularam na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pro médico e ele disse Baby sharks não podem pular na cama Cinco baby sharks Cinco baby sharks Cinco baby sharks Baby sharks Pularam na cama Feliz baby sharks Pularam na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pro médico e ele disse Baby sharks não podem pular na cama Cinco baby sharks Cinco baby sharks Cinco baby sharks Baby sharks If you repletá-lo picking fish Isidumble Liphquer Dois baby sharks Pularam na cama Dois baby sharks Um caiu e se machucou Mama man Bagmãe ligou pro médico ele disse Baby sharks Não podem pular na cama Cinco baby sharks Cinco baby sharks Cinco baby sharks Baby sharks Um baby shark Pulou na cama Ele caiu e se machucou Mãe ligou pro médico E ele disse Baby sharks Não podem pular na cama Cinco baby sharks Cinco baby sharks Cinco baby sharks Baby sharks Cinco baby sharks Cinco baby sharks Cinco baby sharks Baby sharks Ok, gêmeos, é a hora de história Que tal a história da Caixinha, os Dourados e os Três Ursos? É! Era uma vez em uma casa na floresta Viviam três ursos que amavam comer mingau Comiam de manhã, no almoço e jantar O do papai era quente O da mamãe era frio O do bebê certinho Eu sou o papai urso, estou grande e orgulhoso Sou a mamãe urso, posso rugir bem alto Eu sou o bebê urso e essa é minha cadeira Somos os Três Ursos Os Três Ursos decidiram pegar um pouco de mel pra colocar no seu mingau Então eles foram para a floresta Perto da floresta vive uma menina de cabelos dourados Cheio de cachos Todos a chamavam de caixinhos dourados Lá vai ela Lá vou eu Para a floresta Ó, veja, encontrei uma casa pequena Vou bater, bater, bater na porta Não tem ninguém Ah, tudo bem E ela entrou Mesmo assim A caixinhos nem sabia Mas ela tinha acabado de entrar na casa dos Três Ursos Uau, olhe para lá Uma mesa com comida Ótimo porque eu estou com fome Tenho uma taça de mingau bem grande pra mim Ei, tem uma Espere, são duas Não, olhe São três O mingau do papai urso É quente demais O mingau da mamãe urso É frio demais O mingau do bebê urso Hum Ah, certinho Depois de cachinhos comer sua porção de mingau Ela estava se sentindo cheia e quis se descansar A cadeira do papai urso era dura demais A cadeira da mamãe urso era suave demais A cadeira do bebê urso era a última Hum, vamos ver Uh, uu, uau Essa é certinha Mas a caixinhos era muito pesada para a cadeira do bebê urso E por isso ela quebrou Ups Agora ela estava com muito sono Então decidiu subir para deitar sua cabeça dourada A cama do papai urso era dura demais A cama da mamãe urso era suave demais A cama do bebê urso era a última Hum, vamos ver Uh, uu, uau Essa é certinha Assim que caixinhos adormeceu Os três ursos voltaram para casa Para descobrir que não estavam sozinhos Alguém andou comendo o mingau do papai urso Alguém andou comendo o mingau da mamãe urso Alguém andou comendo do bebê também Hum, vamos ver Oh, meu Deus Comeram tudinho Alguém andou sentando na cadeira do papai urso Alguém andou sentando na cadeira da mamãe urso Alguém andou sentando na do bebê também Está quebrado Os ursos não estavam muito felizes Eles foram para o andar de cima Para encontrar o intruso Alguém andou dormindo na cama do papai urso Alguém andou dormindo na cama da mamãe urso Alguém andou dormindo na cama do bebê também Hum, vamos ver Ah, oh, meu Deus Lá está ela Quem é você? Sou a Caixinhos Dourados Quem são vocês? Somos os três ursos Você comeu o meu mingau Quebrou minha cadeira Dormiu na minha cama E isso não é justo Ih, desculpa A Caixinhos percebeu que ela não era bem-vinda E os três ursos a expulsaram da casa Ela correu pra sua casa E nunca voltou Uma lição muito boa Ela aprendeu E a casa dos ursos se encheu de risos E eles viveram felizes pra sempre O fim É Prontos pra uma história, pequenos gêmeos? Sim Que tal Jack e o pé de feijão? Perfeito Jack morava em uma fazendinha Ele fazia tarefas e trabalhava bastante Um belo dia sua mãe percebeu que eles estavam sem sementes O que devemos fazer? O que devemos fazer? O que devemos fazer? O que devemos fazer? Precisamos de dinheiro pra sementes e comida Jack 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 Você tem que ir pra cidade E vender nossa vaca preferida Jack pegou a vaca e foi pra cidade Onde ele conheceu um homem que disse Eu tenho um acordo pra um garoto como você Pode comprar meus feijões mágicos Feijões mágicos O que eles fazem? Você os planta e eles crescerão muitão Pantes no solo e durante a noite eles vão crescer até ao céu Jack 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 então vendeu a vaca ao homem E colocou o feijão em sua mão Quando ele foi mostrar pra sua mãe Ela ficou muito brava O que devemos fazer? O que devemos fazer? Menino bobinho Esses feijões não vão servir A mamãe estava triste E o Jack também Então ele jogou Os feijões no chão Pela manhã O que o Jack viu? Um pé de feijão Tão alto e verde Subia até o céu nas nuvens Esse é um talo que eu tenho que escalar Escalou e escalou Escalou um pouco mais Pelas nuvens ele viu uma porta Olha aquele castelo É grande demais Eu me pergunto quem será que mora lá dentro Então a porta escancarou Uma mulher gigante Estava lá Ela olhou para o Jack E acenou para ele entrar Vou fazer algo para você comer Ela preparou o café da manhã Mas logo depois Teve um barulhão Fique 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 E deu as moedas pra sua mãe No dia seguinte ele subiu para o céu E ele encontrou uma arpa dourada Fim, fai, fum, foi Sinto o cheiro de um menino Jack se assustou e fugiu Mas o gigante o perseguiu até o fim Ele desceu o pé de feijão super rápido E cortou o pé de feijão Agora o Jack e sua mãe tinham muito ouro Eles ficaram ricos até a velhice E eles viveram felizes pra sempre Felizes para sempre Jack, o pé de feijão, sim, sim, sim E fim Eva Johnny, Johnny Sim, papai Comendo doce Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Ei galera, podem olhar o Johnny para mim? Claro, vai ser fácil Johnny, Johnny, sim, Wendy Quebrou os bonecos Quebrou os bonecos Não, Wendy Está mentindo Não, Wendy Mostra o boneco He, he, he Johnny, Johnny Sim, irmão Está pulando Está pulando Não, Nicole Está mentindo Não, Nicole Tem certeza Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, irmão Desenhou na parede Não, irmão Não, irmão Está mentindo Não, irmão Me mostre suas mãos Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, Wendy Está dormindo Não, Wendy Está mentindo Não, não Hora de dormir Não, não Não, não Ei, vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho? Claro que sim É a minha preferida Era uma vez Na floresta Havia uma menina Chapeuzinho vermelho Teve que visitar a sua avó doente Então ela foi Com um cesto de pães Lá eu vou Me aventurar Só seguir no caminho E vai ficar tudo bem De repente o lobo mal apareceu Com seus dentes afiados E orelhas pontudas Olá, menininha Tudo bem com você? Aonde está indo? Posso ir também? Estou indo ver minha avó É bem distante Você não pode vir Agora eu tenho que ir Mas o lobo tinha um plano Correndo ele foi para a casa da vovó Do outro lado da floresta O lobo chegou na casa da vovó Entrou escondido pela porta quietinho A vovó viu o lobo Então ela gritou E correu para o armário Para que ele não a visse Vou esperar Aqui mesmo A Chapeuzinho vai aparecer O lobo colocou a roupa da vovó A sua camisola e o seu óculos também Que lobo inteligente eu sou Vou fingir Que eu sou a vovózinha doente na cama Espero que a Chapeuzinha venha rápido E me resgate logo desse lobo mau Foi então que a Chapeuzinha chegou na casa da sua vovó Ela abriu a porta e caminhou até a cama de sua avó Vovó, estou aqui Tardinha está de cama Eu trouxe pães saborosos pra você Obrigado, querida Estou um pouco doente Venha mais pertinho Eu quero te ver melhor Vovó, você não está normal O que eu posso fazer pra ajudar? Eu devo estar com algum cansaço Vem aqui na cama e me dê um abraço Vovó, que olhos grandes você tem? Olhos grandes pra te ver Vovó, que orelhas grandes você tem? Orelhas grandes pra te ouvir Vovó, que dentes grandes você tem? Grandes dentes pra te comer Pobre Chapeuzinho Vermelho Mas ela teve sorte Um lenhador estava passando e ouviu o grito dela Ele derrubou a porta e entrou O que está acontecendo? Você está bem? Eu ouvi você gritar Bem de longe Ei, lobo mau, saia já daqui E nunca mais volte agora, está tudo bem Obrigada Obrigada Lenhador Espero que o lobo nunca mais volte Onde está? A minha vovó Será que o lobo encontrou antes de mim? Cá estou, Chapeuzinho, estou bem Me escondi do lobo mau por um tris Ai que bom vovó, você está bem E Lenhador, você salvou o dia Agora nossa história chegou ao fim O que aprendemos com a Chapeuzinho? Não fale com estranhos na floresta E seja gentil como a Chapeuzinho Não fale com estranhos na floresta Wendy, tem certeza que esses menores podem construir a ponte? Claro que sim! Não apenas qualquer ponte, Carol. A ponte de Londres. Está certo, Mark, mas é claro que não é uma ponte de verdade. Ah, não! A ponte caiu! A ponte de Londres já caiu, já caiu, já caiu. A ponte de Londres já caiu, queridos bebês. A ponte de Londres está construindo, construindo, construindo. A ponte de Londres está construindo, lindos bebês. Nós vamos construir com blocos Com os blocos, com os blocos Nós vamos construir com blocos Espertos bebês Ah, não! A ponte de Londres vamos construir Construir, construir A ponte de Londres vamos construir Queridos bebês Nós vamos construir com blocos Com os blocos, com os blocos Nós vamos construir com blocos Espertos bebês Vamos construir de novo A ponte de Londres vamos construir Construir, construir A ponte de Londres vamos construir Queridos bebês Acho que a ponte está pronta, pessoal Sim, está firme A ponte de Londres está firme Está firme, está firme A ponte de Londres está firme Queridos bebês O que você diz agora, Johnny? Obrigado a todos Obrigado Yaaay! Woohoo!